É, é isso, mana, meu homem, que passava comigo as quatro estações do ano, chega essa minga que quer me estragar o lar, liga pra mim às madrugadas a dizer que se eu não deixar o Mário, ela vai mandar alguém pra acabar de me matar. Você já viu isso, mana? Ele falou mesmo isso! Falou! Isso é azar, eu que pensava que o meu relacionamento era simples, tipo aquela música tu e eu. Afinal, o relacionamento é um mora duplo, triplo até. Olha amiga, não se estressa com isso. Tá vendo a raiva que estás a sentir? Vem lá do ponto, tá vendo aquela hamburgueria do ponto? Descarrega lá tua raiva, compra um hambúrguer gourmet e descarrega lá tudo. Pelo menos, ganhas ainda uns quilos e ficas mais gostosa, não tens que te preocupar com essa cabra que quer te roubar o marido. Dá ficha amiga, amanhã então. Dá ficha amiga, amanhã então. Dá ficha amiga, amanhã então. Dá ficha amiga, amanhã já está eralidad. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto